Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Caso você não me conheça, eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho. E nesse vídeo eu vou contar a minha história de como eu perdi mais de 20kg de gordura, de como eu ganhei mais de 15kg de massa muscular, e daí como eu perdi tudo e como eu vou reganhar agora. Se você não acompanha a nossa história, se você não acompanhou o nosso desenvolvimento ao longo dos últimos anos, a gente tá fazendo o Sr. Tanquinho já tem mais de 7 anos, assiste esse vídeo até o final. E se você já acompanha a gente, já segue a gente, por exemplo, no Instagram, arroba Sr. Tanquinho, onde a gente compartilha um pouco mais de bastidores e vida pessoal, assiste também, porque tem algumas lições que vão ser bastante valiosas pra você na sua jornada, pra ganhar massa magra, perder gordura e ficar com o corpo em forma pela sua vida inteira. Talvez você já conheça a nossa história, que começa com eu sendo uma criança gordinha quase a minha vida inteira, né? E depois engordando cada vez mais quando eu fiquei adulto, mesmo tentando fazer dieta. Então, talvez você já tenha ouvido essa história, mas dessa vez eu vou te mostrar essa história também. Então vamos pro computador, que eu vou abrir as fotos do meu arquivo pessoal pra você. Eu vou te mostrar como que era quando eu era gordinho, como que era quando eu emagreci, por que que eu não gostei de quando eu emagreci, na verdade, que eu me senti muito magro, muito fino, pequeno, e resolvi ganhar massa magra. Como foi essa jornada, o acidente que aconteceu comigo e como que ele nos traz até hoje. Vamos lá pro computador. Então, quando eu falo que eu era uma criança gordinha, é a isso que eu me referia. Eu sou esse rapaz aqui da foto. Essa foto aqui é o aniversário de 11 anos da minha irmã, aqui ao lado tem a nossa prima. E, no caso, eu devia ter entre 12 e 13 anos e já tinha uma surpreendente barriga. No caso, eu já ia no nutricionista nessa época, já fazia dieta mandada por ela, ia pra lá pra levar bronca, porque ela dizia que eu comia escondido, que eu não tava seguindo a dieta, o que era um absurdo, porque era uma criança e comia a comida que tinha na casa dos meus pais. Já tinha minhas frustrações com a nutrição tradicional nessa época, eu já estava fazendo essas dietas e já percebendo que não funcionava. Mas, era a única orientação que eu conhecia. Tudo que eu sabia falava sobre isso, sobre comer arroz integral, muitas frutas, muita granola, comer a cada 3 horas. E eu segui fazendo isso. E acabou que eu emagreci, sim. Só que não foi por causa dessa dieta. Foi alguns anos depois disso, quando eu tinha uns 15 pra 16 anos, que, por causa do chamado estirão da adolescência, um período que eu cresci um pouco mais, por causa dos hormônios, eu perdi peso. E aí, fiquei desse jeito aqui. Essa foto, eu tinha uns 16 anos, tava tocando violão, você pode notar que eu tinha braços bem fininhos. E eu realmente emagreci. Continuei fazendo tudo o que eu fazia antes e só engordava. Mas, agora emagreci. Ou seja, não foi uma mudança que eu fiz, não foi um processo que aconteceu, foi simplesmente uma causa hormonal. Mas eu não me senti no controle desse processo, porque eu fazia tudo igual e agora tinha emagrecido. O que eu achei ótimo, na verdade, porque era o que eu queria desde criança. Desde que eu era criança, já levava zoeira dos amiguinhos, bronca da nutricionista e por aí vai. No entanto, uma hora eu parei de crescer. E aí eu comecei a ganhar peso novamente, com uns 17 anos pra 18. E quando eu comecei a tomar cerveja, entrei na faculdade e tudo, aí piorou ainda mais. Note que a base da minha alimentação ainda era a mesma, mas agora ainda tinha algumas exceções, uma cervejinha aqui e ali, e eu comecei a ganhar peso. Mesmo fazendo dieta, mesmo tentando fazer caminhadas ou qualquer coisa assim, eu ganhei peso e ganhava mais ou menos 5, 6 quilos por ano. Então nessa foto aqui, que vocês estão vendo, eu tinha cerca de 55 a 60 quilos. E nessa foto aqui, 4 anos depois, eu já tinha entre 75 e 80 quilos. Eu tava bastante gordo, bastante infeliz e bastante desanimado com essa situação. Nessa época, foi quando eu fui pra um intercâmbio na Holanda, já contei essa história em outros lugares, inclusive num podcast que eu e o Rony contamos nossas histórias com mais detalhe. Vou deixar um link na descrição, pra você escutar depois se você quiser. Conta mais sobre como surgiu o Sr. Tanquinho também. E nessa época eu comecei a emagrecer, eu mudei minha alimentação, comecei a fazer algo completamente oposto ao que tinham me falado. Eu parei de tentar passar fome, eu parei de comer a cada poucas horas, eu parei de basear minha refeição em grãos integrais e comecei a emagrecer. Eu comecei a emagrecer e comecei a documentar meu progresso, inclusive pra ter fotos de antes e depois. A gente orienta nossos alunos a fazerem isso, mas poucos fazem. Porém, quando você faz, você se depara com isso. Essa é uma foto minha de progresso. Eu já tava fazendo alimentação há algum tempo, já estava perdendo peso e tava tirando essa foto justamente pra documentar que eu estava evoluindo. Hoje em dia eu olho pra foto e penso, puxa, eu estava bem gordinho ainda. No entanto, na época, pra mim, isso era uma vitória, porque era a primeira vez na minha vida adulta que eu tinha conseguido perder peso e estava me sentindo bem, determinado, com saúde, com energia, enfim. Eu comecei a emagrecer, fui seguindo o exato plano que na época a gente começava a ensinar no Senhor Tanquinho, né? É claro que ele foi refinado e melhorado, os produtos, cursos e treinamentos que temos hoje são muito melhores, mas a gente já começou a compartilhar a ideia de que você não precisava necessariamente contar calorias para emagrecer. E fui seguindo esse exato plano alguns meses depois, isso já é 2014, aqui estava eu. Já estava bem mais magro e também com alguma definição. No entanto, essa definição vem muito mais da minha magreza do que de realmente a presença de uma massa muscular considerável. No caso, eu não gostei. Eu achei que eu fiquei muito magrinho, muito pequeno, não estava acostumado a ter um corpo assim, pequenininho. Então eu resolvi que eu iria ganhar massa muscular e comecei a pesquisar, começamos, né? O Rony e eu começamos a pesquisar sobre o ganho de massa muscular em low carb. E por que em low carb? Porque pela primeira vez na vida eu estava me sentindo bem, cheio de energia, estava dormindo melhor, estava adorando o meu estilo alimentar, tinha comidas que eu gostava, não passava fome. Então eu não queria abrir mão disso para ganhar massa magra. E então a gente começou a buscar esses princípios e aplicar na gente mesmo. Tanto é que alguns meses depois, ainda em 2014, comecei a ter alguma definição abdominal, comecei a ficar um pouco mais em forma e a gente foi testando e refinando várias técnicas aí de treino, de força, foi manipulando algumas variáveis e foi vendo, de acordo com a literatura científica e com os experimentos em nós mesmos, com vários testes, o que funcionava e o que não funcionava. O tempo passou, fui seguindo esses testes, isso já era no ano de 2015, eu já estava com uma boa definição, eu já estava ficando mais feliz com o meu corpo. Então eu percebi agora um pouco mais de desenho, de nitidez e separação entre, por exemplo, o peitoral e o ombro, entre os abdominais oblíquos e o abdominal reto, enfim, estava começando a ficar feliz. E para muitas pessoas, essa parte da jornada já seria excelente, né? Sair de uma pessoa gordinha, que tinha dificuldade com o peso, olhou na terceira foto, por exemplo, com uma camisa enorme, porque era o que servia em determinados lugares, mas, enfim, não estava feliz com o meu corpo para esse lugar da última foto, né? Que eu estava feliz com o meu corpo, estava feliz e magro, porém agora eu tinha pegado o gosto pela brincadeira. E também, eu e o Rony queríamos realmente quebrar o código de como você faz para ganhar massa muscular e ter definição. Porque a gente já sabia como emagrecia, a gente já tinha alguns milhares de alunos que estavam emagrecendo com nossos métodos, porém, a gente não tinha ninguém que estava realmente ganhando massa magra, então a gente resolveu aprender, inclusive para poder tanto sanar nossa curiosidade quanto ensinar isso para as pessoas. E o tempo foi passando, isso aí já era no ano de 2017, e nessa foto fui passear numa cachoeira com a minha namorada na época e ela tirou essa foto assim, a ideia não foi fazer pose nem nada assim, foi simplesmente estava curtindo a natureza, mas olhando a foto em retrospectiva, a gente vê que tem realmente um grande desenvolvimento muscular entre as duas últimas fotos, que você pode ver, por exemplo, pelo tríceps, que está maior, pela definição abdominal, pelo peitoral, pelo trapézio, tudo isso, fui ganhando massa magra e você vê o poder do tempo, porque foram mais ou menos dois anos de treino e quando você tem um método correto, o tempo é seu aliado, quanto mais tempo você passa fazendo as coisas, mais resultados você tem. É bem diferente da maioria das pessoas na academia, você vê a pessoa, geralmente, quem faz alguns protocolos errados por aí, vamos dizer assim, ela tem resultado por um, dois, três, seis meses e depois ela continua indo na academia pelos próximos dez anos, se ela não largar de tédio e ela não tem evoluções, porque ela não tem um método bom, é um método que dá um pouquinho de resultado e para, o nosso método não, ele vai fazendo com que você colha cada vez mais resultados conforme o tempo passa. Essa é uma outra foto, nesse mesmo dia, aí, já fazendo uma gracinha. E o tempo foi passando, isso já é de dezembro de 2017, continuei com esse desenvolvimento muscular, isso que, nesse exato ano, eu estava muito contente com o poder de ter esse desenvolvimento muscular, porque eu estava viajando bastante na época. Nesse ano, tive a oportunidade de ir para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, para Natal, no Nordeste Brasileiro, e somando todas essas viagens, passei diversos dias, acho que mais de dois meses viajando do ano, e sem que isso atrapalhasse necessariamente o meu progresso. É claro que, quando você está na viagem, você não vai ter os ganhos do que se estivesse na rotina normal, mas, ao longo do ano, como o método faz sentido, o nosso sistema de treinos faz sentido, você logo recupera um tempinho parado. E vocês já vão entender por que é importante essa questão do tempinho parado. Eu vou contar como que aconteceu um acidente grave na minha vida que me impediu de treinar. Essa foto já é de 2018, e nessa época comecei a prestar atenção ainda a outras variáveis, no caso, eu estava experimentando bastante com o sono, você pode ver esse óculos laranja em mim. Esse tipo de óculos bloqueia um pouco da radiação azul, a luz azul, que é alguns tipos de luzes da nossa casa, e mesmo aparelhos como o celular, o computador emitem, e esse tipo de luz pode interferir no nosso sono. Então, vou deixar o link na descrição também para você comprar um óculos desse, é bem chamativo, mas tem vários modelos disponíveis, mas ele também fazia parte dessa busca por otimizar as parcelas necessárias da vida para ter maior saúde e maiores resultados. Isso foi logo antes de ir para Portugal em 2018, passei um tempo na casa da minha mãe, e essa foto aí é de realmente imediatamente ir para Portugal. Mesmo passando um tempo na casa da minha mãe e querendo celebrar com minha família os tempos que tínhamos juntos, já que logo eu me li embora do país, eu aproveitei e continuei tendo resultados, mesmo tomando vinho, comendo mais queijo do que talvez eu deveria, deu para ter resultados porque continuei fazendo o método de treino que a gente ensina no projeto Tanquinho de hipertrofia e é um treino simples de três vezes na semana com 30, 40 minutos cada sessão, mas os resultados vêm. Aí fui para Portugal, continuei treinando lá e essa foto é do final do ano, é do comecinho de dezembro de 2018. Nessa época, eu fiz um experimento de dieta carnívora, fiz uma semana comendo apenas carne, ovos, vísceras, uma dieta carnívora que até explico aqui no canal, se você tem curiosidade comenta aqui embaixo da dieta carnívora, mas a graça é que eu queria descobrir se realmente era possível treinar com força, mesmo sem comer carboidrato nenhum, com uma dieta estritamente carnívora e descobri que sim, eu atingi uma boa definição nessa época da foto, a imagem está ruim porque a minha câmera do celular era horrível, tinha até que usar a câmera frontal nessa foto, mas tinha bastante definição muscular com esse tipo de alimentação e estava bastante contente com os resultados no geral. Porém, isso foi em dezembro de 2018 e no dia 1º de janeiro de 2019, eu sofri um acidente. Acontece que eu estava em Florianópolis, passando a virada do ano com alguns amigos e correndo numa duna eu me machuquei, eu caí e desloquei o ombro. Fui levado para o hospital, fiquei horas esperando, senti bastante dor, mas no final o médico colocou meu ombro no lugar, me recomendou ficar umas duas semanas em repouso, deu alguns analgésicos anti-inflamatórios e avisou, possivelmente esse ombro vai sair do lugar de novo. Não fiquei muito feliz, fiquei um tempo parado, mas depois voltei aos treinos tranquilamente, voltei a Portugal onde eu estava habitando na época, voltei a treinar, esse aqui sou eu, contente e feliz no mar Mediterrâneo. No caso, isso é em Alicante, no sul da Espanha, numa viagem que eu e o Rony fizemos e eu estava bastante contente de poder estar ali feliz e em forma, mesmo após um tempinho sem treinar, mesmo em viagem, igual eu mencionei, você não precisa perder todos os seus resultados, seja de emagrecimento, seja de ganho de massa magra por estar viajando. Então eu estava feliz e contente, porém, em abril, uma vez dormindo, eu desloquei o ombro novamente. Eu fui acordado após umas três horas de sono com o ombro saindo do lugar com muita dor, fui ao hospital, essa é a cara de quem foi acordado após três horas de sono com o ombro fora do lugar. Não recomendo para ninguém essa experiência, mas o médico avisou aí também, esse outro médico em outro lugar, ele falou que eu deveria fazer a cirurgia do ombro. Então isso ficou na minha mente desde então e alterei até o meu treino para ficar um pouco mais gentil com o ombro, né? Apesar de não ser o treino que lesionou, eu não queria arriscar nenhuma chance e voltei a treinar feliz e contente. No caso, aqui estava eu, fiquei com essa tipoia um pouco melhor do que a da foto do hospital público no Brasil. Fiquei com essa tipoia por um tempo também que foi impedido de treinar, mas depois voltei levinho simplesmente para tentar manter os resultados, né? Na foto tem um grande amigo meu, o Celton, que depois tornou nosso aluno, inclusive emagreceu mais de 30 quilos dentro dessa foto até hoje. E hoje em dia nós falamos no projeto Estanguinho de Hipertrofia e está tendo ótimos resultados também. É legal ter essa amizade com alguns dos nossos alunos. Mas de toda forma, voltei a treinar. Isso aí foi no final de abril de 2019 e dois meses depois, só mantendo com um treino simples, sem exagerar nem nada, até porque eu não podia, aqui estava eu na praia, em Algarve, no sul de Portugal. Na verdade, você pode ver que estava totalmente à vontade na praia, em ficar sem camisa e tudo com uma boa forma física, boa definição, mesmo com dois deslocamentos de ombro em seis meses. Porque com um protocolo bom e uma alimentação acertada, você não precisa de esforços mirabolantes, não precisa treinar todos os dias, nem nada assim, para você ter resultados. E, na verdade, para quem veio dessa foto da esquerda chegar na da direita, seria realmente um sonho. Eu nem concebia, nem imaginava, na época da foto da esquerda, que um dia eu estaria em forma, muito menos que isso aconteceria treinando três vezes por semana, sem contar calorias, sem passar fome, sem ter que comer a cada poucas horas, levando marmita, sem ter que viver de frango e batata doce, todas essas ideias que a gente tem de maromba, tomar suplemento, nada disso, nada disso, é com uma alimentação 100% natural, que a gente também ensina no Projeto Tanquinho de Hipertrofia. Continuei a minha vida lá em Portugal e continuei treinando na academia também. No caso, como eu já mencionei, fazia o treino um pouquinho alterado por causa do meu ombro, mas consegui treinar e ter desenvolvimento muscular mesmo assim. Voltei ao Brasil no final do ano, me consultei com alguns médicos, estes somos o Rony e eu, brindando em São Paulo, no final do ano de 2019, e comecei a me consultar com alguns médicos, decidi que eu iria operar sim meu ombro no ano de 2020, que era algo importante para a minha saúde e para a minha longevidade também, para poder envelhecer com mais segurança e saúde, sem esse risco de ele se deslocar o tempo todo. Voltei para Portugal, continuei treinando, nessa época eu fiz um experimento mais longo de dieta carnívora, porque na época o Rony e eu havíamos escrito um livro só sobre dieta carnívora, com toda evidência científica sobre ela, com a nossa amiga Jade Soler. Então eu fiquei alguns meses em dieta carnívora após ter pesquisado tanto sobre o assunto, nessa época eu estava numa fase de hipertrofia, literalmente ganhando massa muscular com zero carboidratos, há meses a fio, e foi realmente fantástico para ver que é possível, que é totalmente possível você ganhar massa magra com zero carboidratos. Estava bastante contente, porém, eis que março de 2020 veio a pandemia. Este sou eu, após mais de um mês de pandemia, você pode ver por essa barba de quem não estava com academias abertas, nem barbearias abertas, nem nada assim, eu simplesmente fiz alguns treinos em casa com simplicidade para poder manter a definição muscular. Não fiz maiores ganhos de força nessa época, mas você pode ver que eu consegui manter a definição com tranquilidade, com alguns exercícios simples que dá para fazer em casa, que a gente inclusive ensina no projeto Tanquinho de Hipertrofia, e também com alguns jejuns intermitentes, continuando a alimentação de sempre, sem coisas mirabolantes, podendo fazer jejum, podendo comer até saciedade, podendo comer sem contar calorias, sem pesar comida, porque na minha opinião fazer isso não é sustentável no longo prazo. No final do ano de 2020 eu voltei ao Brasil e finalmente fiz a minha cirurgia do ombro. No caso, este sou eu, após a cirurgia, completamente chapado de analgésicos e anestésicos e afins, e aí eu estou com essa tipoia que iria me acompanhar pelos próximos meses. Acontece que no pós-operatório eu tive de ficar mais de um mês completamente imobilizado, o braço direito, e depois comecei a fisioterapia e também não fazia muita coisa, tá? Eu não podia, inclusive, digitar com a mão direita, não podia comer de garfo e faca, não podia usar camisetas, apenas essas camisas de botão, porque eu não podia erguer o meu braço. Tinha bastante dificuldade para fazer tudo e o braço ficou realmente imobilizado e perdi bastante força, bastante massa muscular, não só nesse braço como no corpo todo, porque eu fiquei impedido de fazer coisas simples como carregar as compras do mercado, até lavar louça eu estava impedido de fazer. Mas, felizmente, fiz a cirurgia em dezembro, em janeiro eu comecei a fisioterapia e no final de abril eu tive alta. No exato primeiro dia que eu voltei a treinar, você pode ver que a massa muscular não foi toda embora, mas foi uma boa parte, e o que eu pretendo fazer agora é justamente ganhar novamente essa massa magra. Você acabou de ver a minha história dos últimos anos, especificamente também dos últimos meses com toda essa saga do meu ombro, e agora isso nos traz para cá. Estou gravando esse vídeo agora dia 28 de maio de 2021, ou seja, faz mais ou menos seis meses que eu operei o meu ombro, e no caso eu fiquei sem treinar cinco meses e meio desses seis meses, tá? Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, e voltei a treinar agora no começo de maio. Eu separei uma foto aqui que eu tirei no exato dia em que voltei a treinar, e vou deixar ela na tela agora. Como você pode ver, seis meses sem nenhum tipo de treino realmente faz você perder força, massa magra e definição. No entanto, o que eu quero mostrar agora não é o que você perde em seis meses sem treinar nada. Lembrando que eu não podia nem fazer flexão de braço em casa, nem nada assim. Eu não conseguia nem mesmo cortar com garfo e faca e digitar no começo, então realmente perdi bastante massa magra, foi bastante inatividade. Mas sim, a intenção é mostrar para você como que eu vou recuperar essa massa magra ao longo dos próximos dois meses. Então, eu vou gravar o finalzinho agora deste vídeo, no final de julho possivelmente, e quero ver o que vai ter de evolução até lá. Você já viu na foto agora como que eu perdi massa magra, perdi definição, não engordei, você vê que uma pessoa seis meses parada, se tiver alimentação correta, não ganha um monte de gordura, mesmo tomando vinhozinho aqui e ali, uma cervejinha, uma exceção aqui e ali, as bases da dieta estão corretas e você não ganha mais peso. No entanto, o que eu quero mesmo agora é ganhar novamente a massa muscular, a definição, inclusive, para provar para você como é possível fazer isso. E eu vou fazer isso seguindo os exatos princípios que a gente ensina no projeto Tanquinho de Hipertrofia. vou fazer especificamente o treino que é AB que a gente ensina lá, que são três vezes por semana, apesar de ser um split de quatro dias, a gente ensina o passo a passo os exercícios exatos que tem nele no projeto Tanquinho, se você é aluno, você sabe de qual treino eu estou falando. E a única coisa que eu vou acrescentar a mais são os exercícios de fisioterapia que eu tenho orientação de continuar fazendo. Então, é uma elevação frontal, lateral, rotação interna e externa do manguito, que isso é importante para a minha recuperação. E além disso, só os exercícios básicos que tem lá, ou seja, três treinos por semana, mais ou menos 30 minutos cada um. Então, eu vou gravar o finalzinho do vídeo e a gente vê o tipo de evolução que é possível se ter em dois meses e eu espero você no projeto Tanquinho de Hipertrofia. Se para você essa história fez sentido, se você tem interesse em definir o seu corpo, se você quer emagrecer sem flacidez, se você quer ganhar massa magra, se você quer simplesmente ter um corpo mais bonito, estético, forte, fisicamente útil, podendo carregar peso, carregar suas malas nas viagens e tudo mais, esse projeto é para você. Então, vou deixar o link aqui na descrição, espero que você aproveite bastante esse exato projeto. A gente está lá também com um grupo especial para tirar dúvidas e vai ser um prazer ter você com a gente lá. Aproveitando que assistiu esse vídeo, comenta aqui embaixo, me conta aí se você sabia dessa história, se você já tinha visto essas fotos, eu aposto que não todas, mesmo se tivesse visto várias delas. Primeira vez que a gente junta e conta essa história toda, queria que você compartilhasse comigo o seu maior aprendizado aqui do vídeo. Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Hoje é dia 1º de julho e eu quero compartilhar com você os resultados que eu tive ao longo das últimas semanas de treino. Foram mais ou menos umas 6 semanas que eu tive de progresso e eu estou bastante feliz com os meus resultados. Além de eu estar bem contente com os meus resultados, realmente vejo mais tamanho e definição nos músculos, talvez dê para ver no vídeo, talvez não. Eu vou deixar na tela também algumas fotos de antes e depois, comparando justamente como eu estava quando comecei a treinar lá no meio de maio e como estou agora. Então, vou deixar na sua tela agora aparecendo aí e eu quero que você saiba que tudo isso foi construído às bases de uma dieta bem baixa em carboidratos. Eu estava fazendo uma dieta cetogênica, a maioria dos dias comia apenas ovos, carnes, peixe, às vezes caldo de osso, mas só isso basicamente, às vezes um abacate, berinjela, abobrinha, mas realmente bem poucos carboidratos. E você vai ter acesso a esse exato tipo de estratégia, aos exatos, inclusive, planos de treinos que eu fiz ao longo dessas semanas para ganhar massa muscular no Projeto Tanquinho de hipertrofia. Eu quero que você saiba que se você está começando agora, o seu progresso talvez seja tão rápido quanto o meu, talvez seja mais rápido, talvez seja um pouco mais lento, depende de quanto você se dedicar, mas com um protocolo como o do Projeto Tanquinho, você consegue esses resultados de maneira bem efetiva. É um protocolo que não demanda muito tempo de você, umas 3, 4 vezes por semana de 30 a 40 minutos na academia e a alimentação correta que pode ser low carb, não precisa de carboidratos, pode ter jejum, fiz jejum todos os dias de 16 a 18 horas e você consegue esse tipo de resultados também. Se você também está vindo de um período como eu estava sem treinamento nenhum, você também vai conseguir bons resultados, você vai reganhar essa massa muscular muito mais rapidamente do que ganhou da primeira vez, porque o seu corpo tem a chamada memória muscular. Isso tem a ver com os mionúcleos das células dos músculos e outros fatores que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas eu quero que você saiba que funciona. E se você já treina, já tem uma rotina de treino, já está feliz com os seus ganhos atuais, o Projeto Tanquinho vai te ajudar a melhorá-los, mas aí eu não posso prometer que você vai ter resultados fantásticos em tão poucas semanas, como 4, 5, 6 semanas. A verdade é que ganhar massa muscular é um processo mais lento do que você perder peso. Enquanto a gente tem alunos e alunas dos nossos programas de emagrecimento que perdem às vezes 4, 6, 8, 10 quilos em um mês, você nunca vai ganhar 4, 6, 8, 10 quilos de massa magra em um mês apenas. Então, é importante que você saiba que se a sua prioridade é só ganhar peso na balança, sim, dá para ganhar 4 quilos em um mês, mas é mais difícil você ganhar massa muscular de qualidade mantendo ou aumentando a definição. Porém, pode ser mais difícil, pode ser um pouquinho mais lenta, mas é isso que a gente te ensina no Projeto Tanquinho. Deixa um comentário aqui embaixo me contando o que você achou dessa transformação, se você tem interesse em participar e eu também vou deixar no link da descrição e no primeiro comentário desse vídeo o link para você poder entrar no Projeto Tanquinho de Hipertrofia. Lá tem o passo a passo, tem tudo sobre treino, alimentação, descanso, suplementação e tudo o que você precisa para ter esses resultados. Porque a verdade é a seguinte, existem mil e umas maneiras de você treinar na academia, mas a maioria das pessoas que você vê na academia estão lá, às vezes por anos e não parece que elas treinam. Muitas pessoas, se você for ver numa piscina, em trajes de banho, por exemplo, na praia, se ela não te contar, você nem desconfiaria que ela treina. Então, eu não quero que isso aconteça com você, eu quero que você tenha resultados e vai ser um prazer ter você junto com a gente no Projeto Tanquinho de Hipertrofia. Tá certo? A gente se fala por lá, a gente está preparando mais rotinas de treino, falando com treinadores e educadores físicos para ajudar você. Tem opção de treino em casa, de treino com elástico, de treino na academia com máquinas, treino na academia com pesos livres e muito mais. Vai ser um prazer ter você lá com a gente. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.